Uma neve negra e tóxica está caindo dos céus da Sibéria. Qual o risco que corremos aqui com esse fato? Vamos descobrir? Vem! Um manto de uma estranha neve preta cobriu várias cidades na região da Sibéria conhecida como Cusbas, a qual abriga 2,6 milhões de pessoas em um dos maiores campos de carvão. De acordo com os jornais The Guardian e The Siberian Times, a neve está repleta de poeira tóxica de carvão que foi lançada ao ar de locais abertos e fábricas com manutenção imprópria na região. Um oficial da área do carvão disse à mídia local que um escudo deveria prevenir que a poeira do carvão que escapasse da fábrica apresentasse defeito. Entretanto, uma nevasca preta e tóxica parece ser um fenômeno regular na área e não está diretamente ligado a uma única fonte. É muito mais difícil achar neve branca do que a preta durante o inverno, disse Vladimir Zvilac, um membro voluntário de um grupo sem fins lucrativo chamado EcoDefense, ao The Guardian. Há bastante poeira de carvão no ar o tempo todo. Quando neva, a poeira fica bem visível. Você não a consegue ver durante o restante do ano, mas ela ainda está lá. Kuzbaz, que é a forma curta para Kuznetsbazin, é um dos maiores campos de carvão no mundo, ocupando mais de 26 mil quilômetros quadrados. De acordo com o site da britânica.com, um estudo, que está aqui embaixo em PDF, descobriu que os cidadãos de Kuzbaz têm uma expectativa de vida média de 3 a 4 anos menor que a média da Rússia e têm aproximadamente duas vezes mais risco de o seu povo contrair tuberculose e desordens mentais entre as crianças. Neves negras como essa são frequentes nos invernos da região, diz o estudo, e a mitigação parece que tem sido desprezada. Por exemplo, em dezembro de 2018, as autoridades regionais foram acusadas de tentar esconder o material tóxico, literalmente, pintando-os com tinta branca, disse o Moscow Times. A Sibéria, que deveria ser o maior país do mundo em tamanho se fosse uma nação soberana, não desconhece o bizarro desastre ambiental. Em julho de 2018, uma cidade que possuiu uma fábrica foi encharcada por uma chamada chuva vermelha de sangue quando estocou indevidamente lixo industrial e foi surpreendida por uma tempestade. Mais tarde naquele mês, o misterioso muro de poeira escondeu o sol por três horas em Yucutia, uma região onde fica uma das mais frias cidades do mundo. De acordo com The Guardian, muitos grupos britânicos propuseram o boicote do carvão de Cusbas até que a região providencie fortes proteções ambientais. O simples fato é, entretanto, que não há como utilizar o carvão de uma forma amigável. Mesmo que a neve escura não esteja caindo na sua parte do mundo, lembre-se que o dióxido de carbono, que é liberado pelos campos de carvão, permanece a principal causa das mudanças climáticas do mundo. Era esse o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a companhia de vocês até aqui. Deixem um like, inscrevam-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.